Eu procuro a satisfação que isso dá, para mim muito especial, porque eu estou na vida pública há muitos anos. E minha principal motivação na vida pública é servir ao próximo. Tem gente que vira padre, pastor, enfim, que missionários que fazem esse trabalho se dedicam a isso. Eu tenho a minha maneira, que é através da política. Política para mim é para fazer o bem. Quando eu faço o bem, isso me dá uma gratificação imensa. Eu não estou na política para virar celebridade, para ter prestígio, para ser reconhecido, não. Eu estou na política para fazer coisas boas para os outros, porque isso me deixa feliz. E coisas boas para quem mais precisa. Vocês podem andar pelo Brasil ou por São Paulo. Nós defendemos aqueles que são mais vulneráveis. As crianças cujo futuro depende da gente. Os idosos cujo presente é graças a eles. As pessoas com deficiência, que têm direito de se integrar na vida da cidadania. Aqueles que precisam do trabalho, que precisam do socorro, do seguro-desemprego, que eu fiz, na forma que é hoje, desde que era deputado. Essa é minha motivação. Agora, vou dizer uma coisa para vocês. Não fui, eu não fiz porque sou mais inteligente ou menos inteligente, ou nada disso. Eu fiz por um motivo. Porque vocês é que viabilizaram. Sabe quem faz a diferença aqui em São Paulo? São vocês que nos elegeram. São vocês que elegeram duas vezes o cofre do governador, elegeram duas vezes o óbvio do governador, que elegeram o prefeito depois do governador. São vocês que fazem a diferença. Isso é que o povo de São Paulo precisa ter presente. Ninguém dá nada de uma almejada. A gente ganha as coisas através do foco, da mobilização. Isso é muito importante. E esse metrô, quem fez a diferença para que ele venha e existisse, e existirá, são vocês. Vamos ter isso, por exemplo. O Celino enumerava aqui as amas, ambulatórios, médicos e especialidades, que não existiam no Brasil. Não existia. Eu realmente introduzi em São Paulo. Fizemos 20, mais ou menos. Cassado fez mais 120. Hoje, são 10,5 milhões de pessoas atendidas. Tem problemas na saúde? Tem. Vocês imaginam como seriam grandes esses problemas se não houvesse azame. 10,5 milhões ficariam sem consulta. Essa é a realidade. Lembra do remédio? O pessoal menciona. Não, o Celino fez o genérico. É verdade. Eu fiz. Eu tirei o papel. E muitas outras coisas. A luta contra a AIDS, os mutilões de cirurgia, transplantes. O Brasil é o segundo país do mundo que faz transplantes. E nós criamos, no meu governo, aqui em São Paulo, lá na Brigadeiro Luiz Antônio, o hospital dos transplantes. Que estão na frente. Agora. Vejam bem. Agora, vejam bem. Tem que melhorar. E nós vamos avançar. Tudo pode se melhorar. Saúde. Saúde, a gente vai sempre procurar atrás. Há dez anos, não tinha transformância magnética. Hoje tem. Ac pá. Alguém aqui teve um neto. Eu vi outro dia uma moça. Que é minha netinha, da vitemologia. E não, dentista. Que é uma coisa intermediária Ela está grávida Eu falei Quantos meses? Seis meses Vai chamar Lucas Ela já sabe que é homem Quando os meus filhos nasceram Não dá pra saber E eu não sou tão velho assim A saúde não para Vai tendo coisas Mas a gente com coragem Criatividade, determinação A gente vai adiante Eu quero dizer a vocês Que a prefeitura já desapropriou O hospital particular aqui Qual que é? Qual hospital que já foi desapropriado? Da Freguesia? Chocado Daquilo a Freguesia É o Nossa Senhora do Ó E nós vamos transformá-lo Em um hospital moderno O Caçado Prometeu um hospital Só que ficou parado Em um tribunal de contas Não foi culpa dele Então O que que ele fez? Em vez de fazer um do zero primário Comprou um hospital Se eu for eleito Vai caber a mim Expandir e modernizar esse hospital Eu sei como fazer isso Como governador O São José Pimentel Olha Nós fizemos Pode não acreditar De 2005 pra cá 1.700 leitos a mais em São Paulo Teve três da prefeitura Teve três da prefeitura Dois dos quais Eu comecei O do N-boy Que estava no chão Não tinha nada O PT que foi ele Não, não Até fotografia Tinha uma fábrica A fábrica ainda estava de pé E o da cidade de Iradentes Mas no estado Nós fizemos O Instituto do Câncer Que é o melhor da América Latina Dos melhores do mundo Com 500 leitos O hospital dos transplantes O Tante Pazanese Que nós triplicamos 1.700 leitos Ainda falta Nós vamos melhorar Remédio Eu não fiz só o genérico Nós resolvemos o problema Aqui em São Paulo Eu tenho No meu pesquisômetro Do ouvido Pouquíssima gente hoje Reclama de remédio Quando eu fui candidato Para o prefeito Em 2004 Só falavam de remédio Agora Avançou bem Os outros problemas Aparecem Quando eu fui candidato Em 2004 O Celino Estava em São Paulo Me levou Na caixeirinha Com a Brasilante No Mercadão Mercadão Porque dizia que era Mercadão Era uma ruína Eu falei Nós vamos fazer Um equipamento social Aqui E um dia Logo começou a gestão Eu pensei Não vai ser só Um equipamento social Não Vai ser uma coisa Para a juventude Porque estava andando De helicóptero Aquele mar de casas Caxeirinho brasileiro Nenhuma praça Nenhum lugar Para a garotada Se encontrar Então nós criamos O centro cultural Da juventude E olha Homenagem aos arquitetos Da prefeitura Porque fizeram Do limão Da grafa Da coisa mais azeda Uma bela limonada Uma arquitetura diferente Dezenas de milhares De jovens Se controlar Aprendem computador Assistem teatro Música Fazer desenho Gráfico Mil coisas Nós vamos pegar Esse centro agora E vamos reproduzir Em outras regiões Da cidade É um dos motivos Das coisas Que eu tenho mais orgulho Se um dia Vocês tiverem dúvida De votar em mim Visita aquele centro Vai lá visitar Vê o que que é Tratamento de primeiro grupo Pra nossa juventude Música Música